Van Music, o céu do bloco do sempre Essa cintura muito fina Dá vontade de tarrachar Dá vontade até pegar Dá vontade de balançar Vem, vem, toma aí Eu não sou bem assim Eu não sei tarrachar, mas o corpo é balançar Mas o corpo tá perdido O bom por obedecer, hoje tenho que aprender Vem com que ela me levar Hoje tenho que aguentar, essa bunda vou pregar Vem, vem, toma aí Eu não sou bem assim Rebola, rebola, rebolas bem Da forma que danças notas sim Rebola, rebola, rebolas bem Da forma que danças notas sim Rebola, rebola, rebolas bem Da forma que danças notas sim Rebola, rebola, rebolas bem Da forma que danças notas sim Rebola, rebolas bem Nota 100 Rebolas bem Nota 100 Rebolas bem Nota 100 Rebola, rebolas bem Da forma que danças, nota 100 Rebola, rebolas bem Rebolas bem Nota 100 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 Eu não vou te largar Hoje tenho que aprender Essa bunda hoje é minha Essa bunda hoje é minha Rebolas bem Da forma que danças Nota sim Rebolas bem Essa cintura hoje é minha Da vontade de arraxar Da vontade de ter perdão Da vontade de balançar Vem, vem Com mãe, eu não sou bem assim Eu não sei darraxar Mas eu tenho que aprender Hoje tenho que aprender Hoje tenho que aprender Rebolas, rebolas, rebolas bem Da forma que danças Nota sim Rebolas, rebolas, rebolas bem Da forma que danças Nota sim Rebolas, rebolas, rebolas bem Da forma que danças Nota sim Rebolas, rebolas, rebolas bem Da forma que danças Nota sim Rebolas, rebolas bem Nota sim Rebolas bem, notas sem Rebolas bem, notas sem Rebolas bem, notas sem